E aqui na sala os pacientes vão poder apresentar as dúvidas e também os problemas relacionados ao atendimento aqui na rede pública de saúde de Taubaté. E para que eles também possam ter o direcionamento correto para qual setor eles devem comparecer. Quem fala para a gente sobre o assunto é a Alessandra, que é gestora de especialidade. Alessandra, boa tarde. Como é que vai ser feito, como está sendo feito o atendimento na sala e também por quem que é realizado? Boa tarde. Na verdade já contávamos com esse serviço. Hoje foi disponibilizado uma sala climatizada, com ambiente próprio para receber os pacientes. Os funcionários são treinados, uniformizados e é sempre a enfermagem que está atendendo essa população. As pessoas saem orientadas e direcionadas com as suas dúvidas sanadas. Quais são os dias de funcionamento? Precisa agendar para receber o atendimento? Como que funciona? Nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e não precisa agendar. É só chegar no balcão, solicitar o acolhimento, munidos de documentos, encaminhamentos e um comprovante que estão na lista de espera. E quais são as dúvidas mais comuns aqui dos pacientes? São exames, são especialistas, a central de vagas, que são cirurgias, é a maior parte da dúvida da população. Também medicações de alto custo, que a DRS oferece. Então, todos saem orientados. Já encaminhados aqui para o que deve fazer, né? Sim. Tá certo, obrigada pela entrevista. Só reforçando então o que a Alessandra já mencionou, né? Então, o paciente deve ter aí o encaminhamento, a receita, algum documento relacionado à dúvida que ele vai apresentar quando for fazer essa solicitação. Agora eu sigo com vocês aí de volta no estúdio. Obrigado.